Depois de dois anos, Campina Grande, na Paraíba, volta a festejar o São João, um dos maiores do país. Os hotéis estão lotados, milhares de empregos temporários foram abertos e o faturamento disparou no comércio. Nos acordes da sanfona, a só alegria. A Zabumba e o Triângulo completam o trio de forrozeiros e age a preparo físico. Euforia total, euforia total, muita alegria mesmo. Quando chega no São João, a gente toca uns 30 dias. A cidade de Campina Grande, a 130 quilômetros de João Pessoa, deve atrair este ano mais de 2 milhões de turistas durante um mês de festa, que termina no dia 10 de julho. Sou de Aracaju, a gente veio de carro e foram mais ou menos 100 horas de carro. Vim do Rio para conhecer a festa de Campina Grande, bem famosa. Pelo que me contaram, vai, vai, que vale a pena. Estou preparado para mexer o esqueleto. Com tanta gente chegando, os hotéis vão ficando lotados. Na média, está 85% da taxa de ocupação, que é uma taxa bem elevada. Nesse final de semana agora, que é o ápice da festa, dia 23, 24, a cidade está praticamente lotada. Além da hospitalidade, da música, o turista também não resiste aos pratos típicos da festa de São João, feitos por mãos tão abelidosas. E com tantas atrações, a expectativa é de um faturamento de 400 milhões de reais. 100 milhões a mais para o município do que faturou o último evento em 2019, antes da pandemia. Quer conhecer um pouco do cardápio? Carne de sol na nata, nossos caldinhos, nossas bananas da terra, nossa galinha de capoeira. A maior parte das atividades acontece no Parque do Povo, uma área cenográfica com palcos e pista de dança. É preciso muita gente para colocar tudo em funcionamento. A expectativa da criação de emprego, diretamente no Parque do Povo, em torno de 3 mil pessoas. Na cidade, em torno de 6 mil. Dona Edileuza é um exemplo. Contratou várias costureiras para dar conta dos figurinos de grupos de quadrilha. Nesse retorno de São João, minhas costureiras e eu, a gente trabalhou, não teve sábado, não teve domingo, não teve feriado. Para você entregar e para você deixar os quadrilheiros realizarem o sonho deles, você tem que correr. É o maior São João do mundo em Campina Grande, Paraíba!